Enquanto tu procurar isso, tu vai nutrir ansiedade, preocupação, medo, dúvida. Tu vai ter tudo isso. A única coisa que tu não vai ter é resultado. E mesmo que se tu tiver temporariamente o resultado, tu vai estar sempre lendo notícias, tu vai desperdiçar um tempo do caramba. Eu troquei muitas vezes a minha família para estudar investimentos, porque eu estava com o meu dinheiro em jogo lá e eu investia de maneiras que eu precisava estar toda hora informado. Na minha cabeça eu precisava estar toda hora informado. O modo como eu investia, os métodos que eu estava testando exigiam isso. Quase arruinou o meu casamento, na época que nem era casamento ainda. A minha relação com a minha esposa. Naquele momento eu... Não, chego. Aquele foi o estopim. Lembra das aulas de história lá que tinha o estopim? O estopim da guerra de tal foi a morte do Francisco Ferdinando. O estopim, para eu conseguir entender, chega, foi o quanto os investimentos atrapalham na minha relação com a minha esposa. Que bom que eu virei a chave e consegui mudar isso, senão quem sabe eu teria perdido até o meu próprio relacionamento. Não foca nisso. Tu precisa saber te expor aos investimentos. Saber te expor. Isso é muito mais importante.